Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Ou preso num quarto com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Agora eu quero ver a galera cantando junto com a gente Eles pensam que estou fingindo Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Certamente eu serei condenado E aí, coisa boa Obrigado, Padu Que isso, meu? Que DVD lindo E aí, coisa boa